Estão ao vivo agora e já estão com a gente. Bom dia, meninos, quer que tenha novidade pra gente? Muito bom dia, Jaceline. Bom dia, minha querida. Olha, ainda há pouco nós conversamos com o deputado estadual Wilson Filho, ele que é presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa e nós falamos aqui, Jaci, sobre um assunto que interessa a todos os paraibanos, que é a lei orçamentária anual, que vai ser votada hoje pela Comissão de Orçamento e amanhã no plenário da Assembleia Legislativa. São 12 bilhões de reais que estão sendo previstos para o orçamento da Paraíba no ano que vem. Então é o dinheiro que vai ser investido em educação, em saúde, em segurança, em infraestrutura e tudo isso está sendo discutido na Assembleia Legislativa. A votação da comissão vai ser às 10 da manhã e amanhã acontece a votação no plenário. Então é muito importante a gente observar o comportamento dos nossos deputados nessa votação para ver se eles estão atentos aos interesses da sociedade nesse momento. Afinal de contas, estamos vivendo aí um momento crítico da pandemia. Inclusive, o deputado Wilson Filho disse que mais de 2 bilhões de reais vão ser destinados à educação. Tem 1 bilhão e meio aproximadamente para a saúde. Na sequência, vem os investimentos em infraestrutura. E em quarto lugar, ficaram os investimentos para a segurança pública do Estado. Então vamos acompanhar se essa LOA vai ser aprovada com unanimidade ou se ainda vai ter muita confusão na Assembleia Legislativa sobre isso. Que bom, tomara que não tenha nenhuma confusão, né? Está na hora de voltar a trabalhar os deputados, né? Já passou coronavírus, já passou coronavírus, não passou, né? Eu digo o fecha-fecha, já passou a eleição, o povo está precisando, né? Eles estão trabalhando ainda de forma remota. Inclusive, a Assembleia Legislativa já se suspendeu por tempo indeterminado as atividades presenciais com esse aumento dos casos de coronavírus. Mas eles têm que trabalhar intensamente nesse momento porque a LOA é fundamental para os paraibanos e ela precisa ser aprovada esse ano. Obrigada, Karen. Obrigada, João. Um abraço para vocês. Um abraço. Engraçado, né? A Assembleia Legislativa não pode ter sessão presencial por causa do coronavírus. Mas vocês presenciaram em toda Paraíba os deputados envolvidos em campanha política, inclusive, ó, só no meio do povo, promovendo aglomeração. E aí, gente, ó, só no meio do povo... E aí, ó, só no meio do povo.